Vamos dar um exemplo assim, se você receber um cliente, vamos dizer assim, um cliente que seja muito agitado, um cliente agitado, 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 fala demais, fala, fala, gesticula, sabe aquela pessoa que é o rei do pedaço? Onde ele chega, ele que fala alto, se alguém fala alto, ele quer falar mais alto ainda, se tem uma discussão, ele que tem a razão, sabe aquela pessoa, você fala, nossa essa pessoa é fogo, nossa, então fica muito claro, nossa fogo, nos cinco elementos tem fogo? Sim, nos cinco elementos tem fogo, tem um elemento fogo, então a característica daquela pessoa, daquele parente, daquele amigo, ou essa característica minha, né, ou você aí que está escutando, nossa, quer dizer que eu sou fogo, né, a gente precisa ter espelho, tá, então vai uma liçãozinha aí, um bônus dentro dessa aula, a gente em casa precisa ter espelho, sabe para que espelho? Para a gente se enxergar e se reconhecer, quando eu me enxergo, me reconheço, eu começo a trabalhar aqui dentro, então um dos propósitos do meu curso de reflexologia, não é só aprender a fazer reflexologia podal, é ensinar você, terapeuta, né, você meu aluno, minha aluna, a se olhar para dentro, começar uma melhora, uma mudança, e essa mudança, quando você tem poder sobre essa mudança, você consegue ensinar outras pessoas essa mudança, então é isso que eu quero ensinar dando esse plus, esse diferencial nos meus cursos, tá bem?